Boa noite, bem-vindo ao Telenotícias, edição de domingo 26 de novembro de 2023. Momento de acompanharmos as principais notas informativas que marcam a atualidade nacional e internacional. Autoridades de justiça na Machixe ordenaram a detenção do homem que eletrificou a sua casa, o que culminou na morte do suposto ladrão após ser eletrocutado. O fato está a gerar confusão no bairro Malalane 1, na cidade da Machixe, onde um indivíduo que eletrificou a sua casa com o intuito de se proteger dos larápios acabou sendo detido pelas autoridades policiais porque a sua cerca elétrica teria contribuído na morte do indivíduo que supostamente tentou roubar na sua casa e a população exige a soltura do mesmo. Estamos a chorar, estamos a pedir grandes coisas, estamos a pedir para que os nossos irmãos voltarem para casa. Se é dinheiro, devemos procurar, devemos procurar, a trabalhar. Estamos a pedir, é grande pedido, estamos a pedir para que os nossos irmãos forra, somente. As pessoas já estão caçadas, porque dia após dia sofrem roubos. Sim, é aquilo que o povo de Malalane já estão caçados, que até eles pedem que aquela pessoa que fez aquele crime em casa dele, estão a pedir e soltarem. A polícia foi forçada a escalar o bairro para reunir com os familiares de vizinhos do Argoíto com a intenção de esclarecer as motivações da sua detenção. Eu recebi um grupo de 14 familiares daquele indivíduo que perdeu a vida e eles estavam a pedir ir em casa daquele indivíduo. E nós dissemos que aquele indivíduo não está em casa, está na procuradoria. A nossa equipa de reportagem ficou a saber que já foi legalizada a prisão do homem e neste momento aguarda o julgamento nas celas. A PRM Nampula apresentou um jovem detido pela corporação quando tentava pedir um crédito bancário fazendo-se passar por professor em exercício no estabelecimento de ensino da cidade. De 30 anos de idade, o jovem em causa dedica-se ao comércio informal na cidade de Nampula. Disse ter apanhado alguns documentos na via pública pertencentes a um profissional de educação no banco. O jovem teria pedido o empréstimo de 150 mil meticais, mas após o banco perceber-se que os documentos apresentados eram falsos, acabou solicitando à polícia que tratou de prendê-lo. O primeiro cidadão fez-se passar de um professor de uma escola aqui a nível da nossa URB. Chegado ao banco, tendo aliciado os profissionais do banco de que se tratava exatamente de um professor, tentou fazer sem sucesso um empréstimo. Posto essa situação, achando-se estranho a falta de provas que o membro não apresentava, este indivíduo acabou sendo encaminhado às nossas autoridades para que seja responsabilizado pela tentativa do crime de burla. O indiciado e confesso e diz... Sim, eu estou aqui tendido porque apanhei documentos e tentei submeter no banco para querer obter dinheiro de empréstimo de dinheiro. E lá descobriram que foram documentos falsos. Eram de quem esses documentos? Não, os documentos eu apanhei pela rua. De um professor? Sim. Você queria levar o banco para mim? Foram 250 a mim. Quanto? 250. E ia fazer o negócio? Eu queria comprar o meu espaço, não sei o que. Como você faz nada? Não percebi. Sua ocupação é qual? Minha ocupação? Sim, o que faz? O seu trabalho é o negócio? Não, o meu trabalho é pessoal, faço meus negócios. Na mesma ocasião, a Periema apresentou este indivíduo, que tinha um cheque de 30 mil meticais e pela distração do banco acabou recebendo 130 mil meticais, conta o outro jovem detido na primeira esquadra da PRM na cidade de Nampula. O meu petróleo me passou um cheque de 30 mil, saí e fui ao banco, levantei aquele dinheiro, a contabilista me deu dinheiro a mais, 130 mil. Quando eu levei aquele dinheiro, eu não acabei de contar aquele valor. Logo eu saí, fui para casa. Antes de eu chegar em casa, me ligam lá no banco, venga, eu saí, fui no banco. Quando eu cheguei no banco, o treidor disse que, pá, você levei o dinheiro a mais. Eu não neguei, eu disse assim, na verdade levei, mas já o sei outra parte. O treidor me perguntou, você ficou com quantos mil? Eu disse, fiquei com 71 mil. Ela disse, tá bom, antes vamos para a coisa, para o comando. É por isso que eu estou aqui. Os casos criminais na cidade de Nampula envolvem na sua maioria jovens que ressentem-se com a falta de emprego. Luís Macarim, Cortesso Mulha, Nampula. Dois agentes da PRM são acusados de violar sexualmente uma menor de 16 anos de idade no bairro de Namicopo, na cidade de Nampula. Dois supostos agentes da PRM são acusados por ter violado uma menor de 16 anos no bairro de Namicopo. A melhor em causa diz que por volta de 19 horas foi levado numa mata onde teria sido violado sexualmente pelos supostos agentes. Fomos no mercado, a volta de lá passamos na via de Limoemo. Chegando de lá encontramos um filho e mais umas duas pessoas. Quando chegamos lá, ele pediu para aquelas pessoas saírem. Eu fiquei e esse moço que estava comigo pediu bem. O outro moço tirou, eu não tenho bem, eu disse que eu não tenho bem. Ele disse, sendo assim, estou a pedir tirar um refresco. O moço disse que eu não tenho refresco. Assim, tenho que sair por aí procurar lá e ver se eu tenho lá em casa alguma coisa. Começamos a passar no caminho da mata. Eu disse, por que é que estamos a passar daqui? Se quando estava com aqueles, passaram na via da estrada, eles disseram, ah não. Motorizada está sem gasolina e também... Esse aqui é o caminho mais rápido para chegar no quartel. Passamos dali, chegando na mata, começaram a me atirar roupa, começaram a fazer coisas comigo. Daí me deixaram... Quando eu estava tentando gritar, eles disseram, se eu gritei, chegar mais dois, aí também seria outra coisa. A mãe da menor ficou chocada com a situação e, quando se a percebeu, correu logo ao posto policial mais próximo, onde foi encaminhado ao hospital central de Nampula para observação e tratamento da menor. Eu esperei minha filha sair aqui fora, chamei, disseram que era antes de voltar. Então, eu entrei dentro à espera dela. 21 horas ela estava a aparecer, toda ela suja, gemera, chorar profundamente. Perguntei o que aconteceu, disse quando eu saí com aquele. Passamos aquela via lá, fomos pecos por um filho. Aquele filho chamou outro filho. Ele me deixou, eu aqui no bairro buscar, e quando fiquei com aqueles dois, levaram-me na mata e aposaram-me sexualmente. Eu corri para a esquadra mais próxima daqui para pedir socorro, mas quando cheguei lá, mandaram-me buscar a menina e chamaram os dois jovens. Nós fomos para lá, foram ouvidos, depois dali passaram um papel para levar a minha filha na mesma noite no hospital central. Levei a minha filha no hospital central, não fomos atendidos porque já era tarde, falavam para voltarmos dia seguinte, 8 horas. Na verdade, dia seguinte fomos para lá. A minha filha foi examinada e disseram que na verdade a menina foi aposada. Aliás, o hospital central de Nampula emitiu um relator que dá conta que no ato a menor não contraiu doenças. Porém, a mãe diz que... Mandaram-me comprar testes de gravidez, fizeram ela e disseram todos os resultados negativos. Dali aconselharam ela e deram alguns comprimidos, mais algumas receitas para a farmácia privada. Mas depois, quando voltamos para lá na esquadra, passaram um processo na terceira esquadra. Naquele dia 14, quando eu cheguei lá com minha filha, esperando a porta, aliás, esperando na secretaria abrir, apareceram dois policiais, um fartado de pinca de chuva e um civil. O mal que minha filha viu aqueles dois, ela começou a tremer e a chorar. Apertou minha mão, mas não queria falar. Quando eles estavam a sair, ela começou a chorar. Chorou, eu tendo a acalmar nada. Então, começou a apontar um dos chefes. Eu, mas o que é que está a acontecer com você? Ela só estava a apontar, aqueles chefes começaram a ameaçar. Ah, ela está a apontar, só por que não me fala? Eu fui de novo lhe perguntar, o que é que está a acontecer? A filha disse, mamã, os dois policiais que me agritiram, um deles é aquele. O caso já é de domínio das autoridades e seguirá os passos subsequentes. E a FTV em Nampula vai continuar a acompanhar o caso. Luiz Macarim, processo mulher, FTV, Nampula. De Nampula, na região norte do país, momento agora de sairmos para o centro. Nos primeiros nove meses do ano em curso, reduziram os casos de homicídio em dez, quando comparado com o igual período do ano passado. Neste ano, a província já registrou 13 casos contra 23 do igual período do ano passado. O portavoz do Comando Provincial da PRM, na Zambésia, avança que, apesar da redução, nota-se com preocupação o incremento dos casos nos últimos dias, cujos, a sua maioria, estão aliados a casos ligados à acusação de idosos na prática de feitiçaria. No ano presente, nós registramos um total de 13 casos de homicídio envolvendo idosos sendo acusados de feitiçaria. Portanto, este número representa uma redução significativa comparando com o ano anterior. Apesar dos casos estarem distribuídos dispersos, os focos dos casos estão a ser registrados em um estrito de Climane e Niguadala, onde os protagonistas são parentes direto das vítimas, o que remete a uma consciencialização por parte das comunidades para não enverdar-me por este comportamento repugnante. Graças a esta aproximação da polícia junto da comunidade e também da intervenção de todos os atores-chave nestes povoados, nestas localidades, temos conseguido reduzir significativamente estes casos, mas ainda persiste a ocorrência. Por isso que nós queremos, mais uma vez, apelar a denúncia, a denúncia para que não haja senso de impunidade a indivíduos que cometem estes casos criminais. A polícia apela, no entanto, as comunidades para que sejam mais vigilantes a comportamentos desviantes que levem os cidadãos a tais atrocidades contra idosos, sob alegação que estes são praticantes de feitiçaria. Membros da Assembleia Provincial da Zambésia queixam-se de atraso de subsídios, Por isso, submeteram uma carta para a audiência com o governador da província, Pio Matos. Os membros da Assembleia Provincial da Zambésia, pela bancada da Renamo, dirigiram-se ao Conselho Executivo Provincial para pedir uma audiência junto do governador, Pio Matos, para entender os motivos que levam ao atraso destes subsídios. O portavoz disse que os membros da Assembleia, na generalidade, estão dependentes dos mesmos para suprir as suas necessidades, uma vez que estes não têm salários como funcionários públicos. Viemos depositar ao Conselho Executivo, ao gabinete de sua silêncio governador da província da Zambésia, uma carta pedida de audiência, com um objetivo específico. Primeiro, queremos saber o ponto de situação de remuneração dos membros da Assembleia Provincial, que estão desde o mês de setembro até este novembro. Aliado a isto, tem outros subsídios que os membros ainda não têm direito. Ademais, também na carta que nós depositamos hoje, ao gabinete de sua silêncio governador da província, estamos a pedir esclarecimento do ponto de situação de retroativo de um mês no âmbito da tabela salarial única do ano passado. porque este retroativo já teve um exercício fino e, assim, o ano está a terminar, é mais um exercício fino. E, atendendo e considerando que os membros da Assembleia Provincial é por mandato, são cinco anos, e o próximo ano é o último ano do mandato da Assembleia Provincial e do governador da província, como executivo. Para além de atraso de subsídios, avança que este não tem estado a exercer as suas atividades de fiscalização nos distritos para ver o ponto de cumprimento dos planos do Conselho Executivo por falta de orçamentação. Nós temos fraca fiscalização, quer dizer, os membros da Assembleia Provincial não deslocam os distritos, não tem fiscalização, não conseguem fiscalizar o que o Executivo está a fazer. Irregularidade das sessões. O artigo 20 da Lei 6 para 2019, de 31 de maio, estabelece claramente que, para o ano, são quatro sessões. Mas nós, na Assembleia Provincial, às vezes não conseguimos realizar duas por cada ano. Então, a própria lei é clara. Cada sessão realizada tem uma ata que acompanha aquela toda devolução ao Ministério da Administração Estatal. E a pergunta que nós colocamos é, como é que o Executivo canaliza a Maputo, ao Ministério da Administração Estatal, as atas das sessões não realizadas? O que diz? De salientar que os subsídios são referentes ao mês de agosto, setembro e outubro corrente deste ano. Sendo agora para outras notícias, ainda na atualidade nacional, analistas do debate internacional dizem, ou melhor, que foi ao ar este sábado, dizem que a trégua entre Israel e Hamas vem justificar o nível de força exercida por Israel no teatro das operações, o que fez com que o Hamas se sentisse pressionado em sentar-se na mesa de negociações. E os dois beligerantes estão a combater. Na verdade, é uma atitude salutar, embora que é uma trégua temporária, porque ainda não existe ou não houve uma negociação entre as partes. Estão para falar de uma trégua de quatro dias, não? Sim, sim. Neste caso, depois de quatro dias, as partes, os dois beligerantes, voltarão a combater. O que é triste, porque neste momento ainda não está a verificar uma negociação, porque uma negociação só ocorre quando uma das partes já reconhece a sua fragilidade. Amor, sabemos que em negociação tem que haver cedência entre as partes envolvidas, o que significa que as partes envolvidas devem aceitar perder e ganhar, mas neste momento ainda não estamos a verificar entre Israel e o Hamas. Também pela existência de Israel. Então, a trégua vem justificar, se calhar, a ideia de que o nível de força exercida pelo Israel no teatro de operações fez com que o Hamas se sentisse pressionado e sentasse a mesa de negociações e chegaram a este nível de termos esta trégua para esta troca de reféns. Mas, atenção, que o Hamas não está satisfeito com esta trégua, porque o Hamas reclama que o Israel tem mais de 5 mil palestinianos presos que foram lá pegos durante este processo todo, que o Israel vai fazendo ataques assim de uma forma descontínua. Então, esta trégua, ela está sendo positiva para o Israel, mas está sendo negativa para o Hamas. Após acompanharmos esta notícia, é momento agora de conferirmos a previsão do estado de tempo que vai caracterizar o país nas próximas 24 horas. A começarmos pela região norte do país, para Pemba, a previsão é de 31 graus Celsius, de máxima 24 de mínima. Nampula vai registrar uma máxima de 35, mínima de 21. E Lixinga poderá registrar uma máxima de 30 graus Celsius, mínima de 17. Saímos agora para o centro do país, onde para a Kalimani, a previsão é de uma máxima de 34, mínima de 24, teto e 40 graus Celsius de máxima, 27 de mínima. Beira, por sua vez, vai registrar uma máxima de 30, mínima de 25. E Chimoio terá 32 de máxima e 19 graus Celsius de mínima. Momento agora de sairmos para a região sul do país, também para observar a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Iambane vai registrar uma máxima de 31, mínima de 23. Cheixai, 31 de máxima, 23 de mínima. E Maputo terá 31 de máxima e 23 graus Celsius de mínima. Previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Agora vamos passar para acompanhar a taxa de câmbio. A compra, o dólar custa 63 meticais e 26 centavos e a sua venda 64 meticais e 53 centavos. O Rante custa 3 meticais e 37 centavos e a sua venda 3 meticais e 43 centavos. O Euro, por sua vez, custa 68 meticais e 98 centavos e 70 meticais e 36 centavos a sua venda. Por fim, a Libra custa a sua compra 79 meticais e 33 centavos e a sua venda 80 meticais e 92 centavos. O momento agora de sairmos para conferir uma curta pausa. Voltamos em breve com mais notas informativas da atualidade nacional e internacional. A FCG Produzimos uniformes, brindes corporativos para a fidelização dos seus clientes, divulgação da sua marca e seus produtos. Adira aos nossos serviços e faça com que o seu cliente tenha convívio no dia a dia com sua marca. Produzimos uniformes executivos e industriais, marcadores de páginas, calendários, chaveiros, blocos de notas, agendas, bolsas, sacolas, xícaras e canecas personalizadas. FCG, tornando sua marca memorável. Lavenderia Moyasca Especializada em lavagem industrial e detalho, oferecemos soluções de lavagem para cada tipo de tecido. Limpeza a seco para as peças mais delicadas e do ramo industrial. Fazemos a questão de conhecer as suas necessidades para oferecer uma solução à sua medida. A nossa experiência e dedicação, aliadas à mais alta tecnologia, é o que garante uma limpeza de qualidade e conservação da sua roupa por mais tempo. Temos o serviço de costura para itens danificados. E pensando no seu conforto, para grandes quantidades, fazemos entrega ao domicílio grátis. Lavenderia Moyasca. O nosso trabalho é facilitar a sua vida. A TMT traz um show de conteúdos para a tua família. Recarrega o pacote clássico a partir de 220.000 reais e curta mais de 60 canais. Alimenta a tua sede pelo desporto com a Liga Saudita, Bundesliga, Brasileirão Série A, Moçambola e muito, muito mais. Devirta-te com os melhores canais infantis. Aventura-te no mundo de cinema. Curta os melhores dramas nos canais Novela P e Teleana. TMT, o mundo digital em sua casa. O que é câncer da próstata? Não, não sei. Sei sim. É uma doença, assim dizendo, que afeta certos homens com certa idade, ok? Fazendo com que os homens, quando chegam mais ou menos dos 40 em diante, tenham que fazer um teste, um toque, né? É uma doença que afeta mais os homens, né? Os homens que contraem mais. O câncer da próstata é uma doença que ocorre em indivíduos do sexo masculino. É a doença que inicia num órgão que está na bacia dos pacientes do sexo masculino. Este órgão chama-se próstata. Neste órgão, começam a crescer células anormais, de forma descontrolada e que se traduzem na doença, que é o câncer da próstata. Muitas vezes as manifestações são dificuldades para urinar. Sua saúde e sua vida, valoriza a tua vida, homem. Bem-vindo. Uma vez mais, boa noite, caro telespectador. Bem-vindo à segunda parte do Telenoticias. Momento de acompanharmos as notícias da atualidade internacional. O número de mortos devido às inundações no Quênia volta a aumentar. Na quinta-feira, 23 de novembro, pelo menos oito pessoas teriam se afogado no sul do Quênia enquanto tentavam cruzar o rio Muoni, inundado no condado de Makwani. Partes de infraestruturas essenciais foram destruídas e as aldeias foram inundadas pelas águas das cheias. As regiões costeiras, norte e central do Quênia, são as mais atingidas pelo fenômeno El Nino. O governo queniano reservou 2,4 mil milhões de shillings quenianos, cerca de 19 milhões de dólares, para apoiar as pessoas afetadas, informou o meio de comunicação Nation, citado pela Africa News. Nation citou Peninani Malonza, secretária de Gabinete para a Comunidade da África Oriental, Terras Áridas, Semi-Áridas e Desenvolvimento Regional. Desde 1 de outubro, as inundações mataram mais de 100 pessoas no Corno de África e deslocaram mais de 700 mil, segundo o Gabinete das Nações Unidas, para a coordenação dos assuntos humanitários. Acrescentou que as inundações deslocaram mais de 700 mil pessoas na região. As forças armadas ucranianas afirmam que a Rússia lançou na manhã deste sábado o seu maior ataque com drones desde o início da invasão. Kiev foi o principal alvo, mas as regiões de Sam, Maikolaiv, Zaporizhia e Kirovorat também foram atingidas. Segundo a Força Aérea Ucraniana, no total, a Rússia lançou 75 drones Shahed de fabrico iraniano, dos quais 74 foram destruídos pelas defesas aéreas. Pelo menos cinco civis ficaram feridos durante o ataque que durou várias horas e que viu edifícios danificados pela queda de destroços dos drones abatidos, incluindo um jardim de infância. O ataque a Kiev provocou cortes de eletricidade em 77 edifícios residenciais e 120 instituições. O Ministério da Energia da Ucrânia disse que 17 mil pessoas ficaram sem eletricidade na região da capital. Com a aproximação do inverno, Kiev prepara-se para uma nova campanha de bombardeamentos russos maciços contra as suas infraestruturas energéticas e receia uma situação semelhante à do ano passado, quando milhões de pessoas ficaram sem eletricidade no auge da vaga de frio. Já está confirmado, Testáfrica vai disputar Moçambola em 2024 após vencer a Liga Desportiva de Sofala por uma bola sem resposta no campo de Soaco. O embate entre a Liga Desportiva de Sofala e Testáfrica de Shimonho mediram-se as forças no campo de Soal para o pulo de apuramento de Moçambola em 2024. Vários adeptos presenciaram o espetáculo com alegria, puxando pela sua coletividade. O hábito do apito para o arranque do jogo jogou-se 45 minutos sem marcação de golo, daí que ambas as formações foram ao intervalo. De volta à segunda parte, a Liga Desportiva de Sofala dominava a partida com tantas chances de marcar o gol, mas não aproveitava a ocasião. Uma jogada virada à esquerda formulada pelo jogador Testáfrica de Shimonho, a bola bate na mão do jogador de LDS, o apto assina a penalti. Chamado a cobrar o jogador Testáfrica, marca, notava-se festejo do único golo que fundou a partida. Tendo deixado o técnico da Liga Desportiva de Sofala desapontado e sem dar entrevista. Mas Abdul Amar, o técnico do Testáfrica de Shimonho, manifestou satisfeito, tendo dito que os curandeiros abençoaram a sua equipa para o ida ao Moçambola. Baruta Testáfrica para o Moçambola. Pela segunda vez estou a levar a equipa a história. Uma equipe que foi primeiro campeão nacional, não é, na altura. É uma equipa de referência. Passaram aqui os jogadores que deram a cara, que jogaram até a seleção de Moçambique. Estou a falar do Ángel, estou a falar do Miguel, mas outros do Bororo. E até, inclusive, tenho aqui os sobrinhos do Bororo, que são dois, jogam aqui nesta equipa de Testáfrica. Portanto, cada um, cada treinador, tem a sua forma de falar. Eu, desde o princípio, pedi a Lá para me ajudar e eu, por isso, acreditei. E ele, com fé que eu tenho, consegui colocar a equipa ao Moçambola. Muito obrigado. Mister, foram muitos anos que o Testáfrica de Shimonho, qual foi o segredo? Bom, o segredo é trabalho. O segredo é trabalho. Como eu sempre vim a dizer, trabalho psicológico. Os meus adversários, principalmente, quando cheguei na fase da PUR, caíram na onda daquilo que o Abdul falava. O que o Abdul falou? O Abdul falou tudo. O Abdul disse tudo. Disse que ele ia ir para o Moçambola, eu hoje não acreditava. Hoje, até aqueles que gostam de escrever nas redes sociais, alegando que o Abdul Omar não ia chegar, já estou aqui. A equipa já está no Moçambola. Muito obrigado. Mister, dê um aviso já, na beira da semana passada, que o campo ia ser trabalhado. Valeu, então? Eu trabalhei, irmão. Posso te mostrar? Trabalhei o campo. Queres ver? Sim, sim. Vou te mostrar. Está aqui. É claro, mamãe. Trabalhei o campo. Até teremos feito mais gols. Mas a pena que é pronto. Nós queríamos só qualificar. Fazermos um gol. O curandero já viveu quanto tempo? Diga. O curandero já viveu quanto tempo? O curandero sou eu. O curandero é Deus. Allah é Deus. A operação para o Moçambola testava que o Moçambola não estava a alegria dos atletas. Eu sou muito feliz com o meu nome e o meu nome é Michael. Com muito feliz com o termo levado a seguir a Moçambola. Com todos os que eu também também me dava. Ele é de longe de idade. E sim, fã. Com muito feliz com o levado a seguir a Moçambola. Estamos preparados. O nosso treino, o meu nome é muito preparado. Porque ainda está a visão na beira que nós íamos ganhar e ganhamos. Obrigado. É alegria, mano. É de alegria. Teremos 10 meninos, mano. Arrasar no dia. Para poder alcançar o objetivo. Hoje conseguimos alcançar o objetivo. O público está feliz. Com o pé no visto está a ver. O público está feliz. Está festejado. É de novo. Vários, vários. Conseguimos alcançar o nosso objetivo. Que é a Moçambola. Na ocasião, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, Faisal Cidade, disse que Testáfrica Desmoio mereceu apurar-se a Moçambola devido ao seu desempenho. Em massificação, dar os parabéns ao Testáfrica. Depois de muitos anos, o vice-presidente terá uma equipa a Moçambola. Sem dúvida que foi uma extensão merecida. Uma equipa bastante organizada. O presidente e a sua equipa com vontade de melhorar a infraestrutura. Acredito que este calor, com esta grande moldura humana daqui da província de Manica que vieram, dar toda a força. Deve continuar a Moçambola. Porque Moçambola é uma maratona de quase 8 a 9 meses. É preciso se preparar com dignamente para esta grande prova, que é o Sabon. Presidente, eu penso que é justo vencedor. Erros aqui, erros ali é natural. Mas no campo geral, acho que foi um bom jogo. Apesar do piso não ser das melhores. Mas no campo geral, foi um bom jogo. E está de parabéns às duas equipas. Todavia, o jogo de apuração da zona centro contou com a presença de Lourenço Bula, governador da província de Sofala, secretário do Estado da província de Sofala, primeiro secretário do Partido Ferlimo da província de Sofala, presidente da Assembleia Provincial, entre outras figuras de destaque da província de Sofala, que acompanharam a liga desportiva. As imagens são de Mato Jaime, Mendes Mundai, EFTVE, a partir de Chimoio. Os adeptos do Testáfrica de Chimoio mostraram-se satisfeitos pelo apurramento da sua equipe para o Moçambola 2024. O que é o Senhor do Estado chegou a força para a nossa escola de hoje, que é o nosso lugar. Neste momento, perfeito, que a festa com o campo, com a sua força de regiões, com a sua força de regiões. Já passamos, aqui chama-se do inferno nosso alto. Quem vem aqui, fica. Nós reentramos. Agora vamos assistir uma salvação em nossa casa. Estamos de parabéns, muito obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. É com a vitória do Testa África de Chimoio que colocamos o ponto final na presente edição do Telenoticias com promessas de trazer mais notas informativas amanhã à mesma hora. A Cicarra do Testador, gratos pela atenção. A continuação de uma excelente noite, até amanhã, veja a seguir o programa Debate Político. Legenda Adriana Zanotto